E não é que a mansão da Glória Pires, em Angra dos Reis, viralizou na internet? Pois é, essa mansão tem heliponto, tem sauna, uma piscina gigantesca e a filha da Glória Pires é que fez esse tour. Bora conhecer, deixa eu entrar nessa mansão também. Bora aí, Antônia, mostra aí pra gente. Eu decidi fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Ah. Só que eu vou fazer um tour pela minha casa de Angra, minha, assim, da minha família, né? É sua, né? É sua também. Vou mostrar pra vocês, porque essa casa realmente é muito linda. Bom, aqui é a entrada. Ah, eu já vi que parece que, tipo assim, não tem nada de pintura, né? Porque, ó, tudo cinza. Puro cimento. Olha esse vaso. O vaso gigante do meu tamanho. Essa é a sala de visita. Aí, ó, o que eu disse. Parece que é tudo de cimento, ó. Aqui parece que é até aqueles blocos de laje que ergueram tudo. E não foi rebocada. Sala de estar. Gente, a sala é enorme, hein? Meu Deus. Olha essa estante. Tem um Emanjá, alguns livros de decoração, que você paga caríssimo, né? Nesse livro pra ficar decorando. Olha o tanto de luz, de LED. Nossa. Tem essa estante com alguns livros, alguns itens de decoração. Esse quarto. Aí, ó, a casa é toda assim. Ah, é uma coisa meio industrial, né? Porque tem esses negócios aqui da eletricidade, que passam os fios da eletricidade. Não é dentro da parede, né? É fora, nesses canos. E não tem reboco, ó. Não tem reboco, não foi pintado. É uma coisa, assim, bem rústica. Na casa de rico, é super chique, né? Todo mundo elogia e tudo mais. Mas na casa do pobre, se não é rebocado, se não tem uma pintura, todo mundo fala mal, né? Você já parou pra pensar nisso. Gente, olha, a pia é em formato de folha. Eu já vi no TikTok um cara fazendo. Mas aí eu fico pensando. É essa pia em formato de folha? Isso aqui deve juntar uma sujeira, uma poeira nesses vãos aqui? Ai, Deus me livre, que eu jamais ia querer uma pia em formato de folha assim. Eu amo essa pia que é em formato de folha. Ah, essas cadeiras aqui também. Toda mansão, todo apartamento de gente rica, fina, tem, né? Eu acho cafona. É a parte mais linda da casa, uma das partes mais lindas da casa. Eu amo esse quadro. Acho ele, tipo, muito. Olha o tamanho da quadro. E tudo quanto é lugar com ar-condicionado, né? Por isso que rico também gosta de calor, né? Tem ar-condicionado em todos os ambientes da casa. Então, rico ama calor. Gente, é a casa toda sem reboco. Ai, não me conformo. Olha que linda essa varanda. Olha, igual aquele banco do BBB. Gente, quem copiou quem? Essa escultura que a gente teve antes do BBB, tá, gente? Hum, foi antes. Foi antes. Ela acende e muda de cor à noite. É muito lindo. E serve como um banco também. Aqui é a mesa. Olha essa mesa. Ai, parece a cadeira da Sônia Abrão. Gostei. Jantar, almoço, onde a gente come, toma café da noite. Ó, e ar-condicionado. As paredes sem reboco. Ai, gente, eu não aguento. Janta. Eu amo esse mural aqui. E olha, tudo tem LED, né? Imagina a conta de luz dessa casa, dessa mansão. Meu Deus. Espelhos também. Que quando tá um lindo dia, por exemplo, você tá comendo, as pessoas que estão de costas pro mar, elas conseguem ver através do espelho. Então, é como se todo mundo conseguisse ter a vista pro mar. Aqui tem a escada e a gente vai pro... Amei, né? Que esse piso aqui parece de supermercado, né? Gostei também. Quartos e pra piscina. Tendência. É que tem essa área aberta. Gente, olha isso. As infiltrações. A chuva passando nas paredes sem rebocar. Ah, não, gente. Tem um jardim. Eu amo essas esculturas aqui. Ó lá. Tudo sem reboco. Olha isso. Tudo manchado da chuva. Meu Deus. Ah, eu tenho essa cadeira aqui pra você dar uma... Ah, essa cadeira é chique. Bem chique. Deve ser caríssima também. Relaxada. Aqui embaixo fica o quarto dos meus pais e dos meus irmãos. Eu tô entrando nesse daqui da minha irmã. Olha. E como eu digo, o ar-condicionado em todos os ambientes. Olha, essa privada parece aquelas do Japão, né? Faltou o controle aqui pra aquecer e tudo mais. Jogar aguinha. Gente! Toma essa piscina! Caramba! Com uma poltrona. E aí, todo mundo tem acesso direto pra piscina. Então, tipo, essa área aqui é uma... Ai, que coisa ruim, né? Acordou ali e dá um tibum na piscina. Ai, bem ruim. Bem ruim, né? Essa tibum tá ótima, né, gente? Pra eu gravar esse conteúdo. Ali tem um bar e ali embaixo tem a sauna. Olha, o bar faltou no reboque. Gente! Mas é de rico, né? Então, de rico é chique. Aqui eu quero muito mostrar pra vocês. Mas, cara... Ai, quero ver a sauna. A sauna sem reboque também, certeza. Olha, gente, não tem tapete na casa. Que agonia! Vocês viram? Não tem um tapete. Ai, que agonia. Mas que minha irmã tava dormindo aqui, então tá meio bagunçado. E eles também tem a maior varanda. Que também dá acesso à piscina. Gente, que piscina, hein? Meu Deus, dá pra fazer uma boa de uma festa. Ó, aqui já tem um ralinho, né? Caso a água vim, já escorre. Pra lavar também, acho tudo. Eu amo esse banheiro, que é super gigante. Nosso banheiro... Você pode dar uma festa, né? Gigantesco. Olha, só tem esse negocinho aqui pra sair do banho. Não tem um aqui na porta, nada. Ai, gente, cadê os tapetes dessa casa? Essa é a sauna pra vocês. Vou encarar essa chuvona. Oi. Aqui é a área da sauna. Tem essa varanda aqui, com esses banheiros, pra as pessoas usarem. Chique. Essa é a sauna. Tem essa super vista. A sauna sem rebocar também. Pra vocês que eu esqueci. Ali tem mais alguns quartos. Hum! Olha ele ponto! E aqui é aquele varandão. Vem! E é o mar. Que ruim, hein? Então, assim, quando o mar tá azul é... E a mansão dá direto pro mar. Tem ele ponto, sauna, bar. Uma piscina gigantesca. E ainda dá direto... É direto pro mar. Que coisa ruim, né? Fora do comum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu amei. Só acho que falta rebocar as paredes, passar uma tinta e colocar uns tapetes. Que aí vai ficar 10 barra 10. E eu fico me imaginando aqui... Quanto será que não custa essa mansão? Porque aquela... Aquela casa... Porque aquela mansão feia da Camila Loures custou 10 milhões. Tá vendendo até por 10 milhões, na verdade? Você imagina o preço dessa mansão aqui? Meu Deus do céu. Gostou desse vídeo? Deixa o like e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau.